Conduzir motocicleta com capacete sem viseira ou com a viseira erguida é infração de trânsito. Mas e se você estiver usando um capacete como este e estiver com a viseira abaixada e com a queixeira levantada? É infração ou não é? Esse é o desafio que nós deixamos hoje lá na nossa fanpage no Facebook. Se você ainda não viu, segue a gente lá para participar desses desafios constantes que vão ter lá. E também deixamos a nossa comunidade, a comunidade aqui do YouTube que eu vou mostrar para você aqui agora. Normalmente quando você entra no YouTube, você vai ver aqui no canal, já pré-estabelecido aqui a guia início. Você vai olhar do lado aqui, vídeos, playlists, comunidade. Clica aqui em comunidades para ficar sempre por dentro daquilo que a gente tem postado. Então hoje eu lancei o desafio número 1 de 2019, que é esse desafio do vídeo de hoje. Toda semana a gente vai lançar um para vocês aí. Fala galera bonito do canal Leg Trânsito. Você que é inscrito e você que ainda não é, seja bem-vindo. Eu sou Ronaldo Cardoso, um dos criadores e idealizadores desse canal aqui. Juntamente com a Fabiana, uma fera, que hora ou outra você vai ver a gente aqui nesses vídeos. Para responder o desafio de hoje, eu busquei informação no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse aqui do meu amigo e mestre Paulino, policial militar lá do estado do Ceará. E aqui a gente tem todas as fichas de enquadramento que os agentes fiscalizadores usam para poder autuar em caso de infrações. Então aqui vai falar com detalhes conforme eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Vem comigo. Bora aqui então comigo na tela. Dá uma olhada aqui. A ficha de enquadramento utilizada é a ficha 520-70 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse aqui é do mestre Paulino. Então o que é que diz? Diz que o enquadramento aqui é mediante o artigo 169, o 169 do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui vocês podem observar que a pontuação vão ser três pontos, né? Para o prontuário do contor e infrator. E aqui tem as colunas especificando, olha, quando autuar, quando não autuar, quais as definições e procedimentos. O que é que deve constar no campo de observações dessa autuação do agente? Então aqui se você observar, você vai descer aqui na coluna quando autuar. Cá embaixo, na outra página já, a gente vai encontrar assim, ó. Conduzir ou transportar passageiro em motocicleta, motoneta, ciclo motor, triciclo motorizado de cabine aberta e quadriciclo motorizado com capacete. Sem estar devidamente fixado a cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular, que é aquela correntinha que tem aqui debaixo. E engate, por debaixo do maxilar inferior. Ou então do tipo modular, sem que a queixeira esteja totalmente abaixada e travada. Então aqui na ficha 520-70, orienta para autuar quando estiver usando o capacete do tipo modular, que é esse capacete de queixeira. Sem que a queixeira esteja totalmente abaixada e travada. A curiosidade é que o Conselho Nacional de Trânsito, lá pela resolução 453, permite o uso de capacete até sem queixeira. Só o capacete e a viseira, quer ver? Aqui está a resolução 453 de setembro de 2013. Lendo, não há necessidade aqui de ler a resolução, até porque ela é pequenininha, só 8 artigos aqui. E aqui embaixo nós temos o anexo dele, os anexos que vão mostrar os tipos de capacete. Nós temos aqui capacete integral, que é fechado integral, que fala, é, tem a parte do crânio, mais a queixeira e viseira. Nós temos o capacete integral sem a viseira, que no caso é esse aqui, e esse tem a pala de sol ali. Nesse caso, vai ser obrigatório o uso do óculos de proteção, porque ele não tem a viseira. Nós temos aqui o capacete integral com viseira e pala, essa pala de sol aqui em cima. E nós temos aqui o modular, capacete modular. Observe que a queixeira dele sobe. Então, nesse caso, a gente já viu que é obrigatório que a queixeira esteja abaixada. Se você abaixar só a viseira e deixar a queixeira levantada, é infração também. Mas se a gente descer um pouquinho mais, olha aqui, capacete aberto, sem viseira, com ou sem pala. Tem essa palazinha aqui, pode ser inclusive sem essa pala. Então, observem que ele não tem queixeira. A curiosidade está aí. Se a gente for seguir pela lógica, a gente pode usar um capacete até sem queixeira. Mas se tiver a queixeira, ela tem que estar abaixada. Não é só a viseira, entendeu? Então, é a tal da lógica do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. A lógica que na maioria das vezes não é lógica. Esse é o nosso CONTRAN. Essa foi a finalidade do desafio. Te orientar para que você não seja autuado por andar com a viseira abaixada, porém com a queixeira levantada. A infração é leve aí. Artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí está. Desafio resolvido. Repito, se você ainda não faz parte da nossa fanpage, vai lá, corre e segue a gente para poder participar de outros desafios como esse. Hora ou outra, a gente vai estar premiando aqueles que acertarem os desafios. E se você gostou aqui, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Mestre Paulino, vou deixar o link para você adquirir esse material aqui na descrição. Vale muito a pena, tá? Tem todas as fichas de enquadramento. Acho que todos os motoristas do Brasil deveriam ter um desse dentro do seu carro. Porque assim você, numa abordagem ali, policial, de um agente de trânsito, você sabe exatamente quais são os procedimentos, as condutas corretas que ele precisa seguir dentro desse manual. No mais, um abraço para você. Até o próximo vídeo.